Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos e vamos falar sobre a história do atletismo, da onde que vem, qual a importância e quais são os principais registros que nós temos na literatura. Bom, a origem do atletismo, pessoal, ele remonta aos tempos dos nossos ancestrais, que para sobreviver usava todos os dias as formas de atividades naturais, como para caçar, para correr em busca de alimentos, para correr também de predadores, para fugir dos animais, saltar obstáculos, entre outras atividades. Então, as primeiras provas foram disputadas na Grécia Antiga em jogos religiosos praticados pelos gregos em honra aos deuses. Então, segundo a história, dentre esses jogos, o mais importante era em homenagem a Zeus, um dos principais nomes religiosos da história grega, que teve no início lá em 776 anos antes de Cristo, na cidade grega de Olímpia, daí vem o nome chamado Olimpíadas, e os jogos eram disputados em 4 em 4 anos, assim como é atualmente. Teve um período de crise aí na história, mas até então os jogos são disputados em 4 em 4 anos. Então, o atletismo é a forma organizada mais antiga que se existe, praticada já há milhares de anos e hoje é utilizado como base para diversas práticas esportivas. Diversos esportes hoje utilizam as bases do correr, saltar, lançar, caminhar para o desenvolvimento esportivo. Então, o atletismo, a sua prática, devido à questão cultural e religiosa, tinha-se também o culto ao corpo. Então, a sua prática era sempre no intuito de premiar aquele indivíduo que era o mais rápido, o mais alto e o mais forte. E aqui nós falamos sobre os homens e, de fato, era praticado apenas por homens, masculino. Obviamente que, depois, ao longo da história da humanidade, o esporte começou a ser praticado também por mulheres, pelo feminino, e hoje o esporte é praticado por ambos os sexos. Mas, antigamente, era praticado apenas pelo masculino, pelos homens, porque estes, por sua vez, possuíam o corpo mais rápido, mais alto e mais forte. Ainda existem muitos resquícios dessas três características, porque o esporte de altíssimo rendimento, isso quando nós falamos de alto rendimento, ainda está vinculado com as características antropométricas, como estatura, centro de gravidade, em corridas de longa duração, a velocidade, como provas de 100 metros, e a força, vinculado com as provas de lançamento, de arremesso e até mesmo potência de membros inferiores para saltar. Então, pessoal, o atletismo é um esporte milenar que serviu de base, serve de base, na verdade, para diversos esportes. E a história nós podemos contar, basicamente, em três períodos. O primeiro período, desde a antiguidade até a extinção dos Jogos Olímpicos, pelo imperador romano Teodósio, no ano de 393 d.C. Ou seja, denominou-se os Jogos Proibidos, onde não poderia ser praticado mais, até porque houve uma imposição da Igreja Católica, dizendo que as corridas, as práticas do atletismo, eram uma situação anticatólica. Então, como a religião, na época, era muito forte, a Igreja dominava, basicamente, os períodos antigos da nossa população, da nossa sociedade, da humanidade como um todo, principalmente na Europa Ocidental. Então, os Jogos acabaram sendo extintos. E, claro, teve uma difusão do atletismo pela Europa, mesmo com essa proibição, as práticas acabaram existindo porque, de fato, o homem sempre correu, sempre lançou, sempre saltou, e as atividades que começaram a existir mais para frente também, alguns jogos, como a própria origem do futebol, algumas atividades de pé e bola, como o surro, na França, também faz com que as atividades naturais do ser humano, como andar, correr, saltar e assim por diante, também fossem necessárias para tais desenvolvimentos. E temos um período muito importante, brilhante na história, que foi o renascimento dos Jogos Olímpicos em 1896, com o barão francês Pierre de Coubertin, que é esse que vocês estão vendo na imagem à direita aí. Antes mesmo, teve um congresso internacional para poder decidir os objetivos dos Jogos Olímpicos, e os Jogos Olímpicos, então, reapareceram em 1896, dois anos antes, sendo feito um congresso para determinar que a volta dos Jogos Olímpicos tinha a proposta de educar os jovens, de promover uma integração cultural, integração entre os povos, diferentes culturas, diferentes cores de pele, e isso era muito importante dentro do contexto esportivo, que até hoje, de fato, é. As Olimpíadas hoje, os Jogos Olímpicos hoje, que é um dos maiores eventos, se não o maior evento, do esporte mundial, tem essa premissa de integrar povos, diferentes culturas por meio do esporte. Além de que, o atletismo, assim como qualquer esporte, ele tem sempre a intenção de ensinar, de promover sociabilidade. Tem alguns pontos importantes, pessoal, que eu separei para vocês sobre a história do atletismo, principalmente no século XX, como em 1910, tivemos o registro das primeiras competições aqui no Brasil, ainda era sob responsabilidade da antiga CBD, que coordenava todos os esportes. Em 1912, nós tivemos a importância, no registro do atletismo, a fundação da IAAF, que tinha o nome como Federação Internacional de Atletismo Amador. Em 1914, a CBD se filiou à IAAF, isso também é muito importante, ou seja, um órgão nacional vinculado a um órgão internacional. Em 1924, tivemos a primeira participação oficial do atletismo brasileiro masculino em Olimpíadas, que foi em Paris, na França. Posteriormente, em 1977, um pouquinho mais adiante já, nós tivemos a fundação da Confederação Brasileira de Atletismo no Rio de Janeiro, em dezembro de 1977, e com exercício a partir de 1979. Então, o atletismo se separou da CBD e começou-se a se trazer realmente o atletismo como forma única de manifestação e de organização federal e estadual. Então, hoje, todas as federações são filiadas, as 26 estaduais e mais o Distrito Federal. Em 2001, já no século XXI, a alteração do significado da IAAF, que era a Federação Amadora de Atletismo, Internacional de Atletismo, passou a ser, então, chamada de Associação Internacional das Federações de Atletismo, dando um caráter profissional a esse esporte. Tudo bem que já era profissional, obviamente, mas o nome denotava o amadorismo, que, de fato, não é interessante em termos de sigla. Então, nós temos aí a Federação Internacional. Bom, pessoal, e para que a gente possa falar, depois, mais para frente, da divisão do atletismo e também da treinabilidade das provas, das diferentes provas, o atletismo possui como característica fundamental uma prática em que nós temos os movimentos básicos, correr, saltar, lançar e caminhar. E nós temos provas totalmente diferentes entre si. O atletismo é uma grande modalidade, nós temos diferentes tipos de provas dentro do atletismo, onde são manifestados esses movimentos, que todos eles são habilidades motoras, correr, lançar, saltar e caminhar. Todos eles são habilidades motoras e é expresso no atletismo, como, por exemplo, as corridas rasas, com obstáculos ou com barreiras, os revezamentos, os saltos, triplo, distância, altura, assim por diante, lançamentos e a marcha atlética, por exemplo. Bom, e hoje o atletismo recebe influência de diversas áreas do conhecimento, seja como um fator educativo na iniciação, seja como um alto rendimento. Então o atletismo hoje, pessoal, é uma grande realidade presente em todas as esferas da sociedade, porque o atletismo, os seus movimentos estão vinculados ao desenvolvimento de outros esportes. Além disso, a diferença que existe hoje no esporte é que essas áreas de conhecimento não estão apenas atreladas à educação física, mas à medicina, à nutrição, à fisioterapia, à psicologia, à pedagogia, entre outras áreas que dão suporte direta e indiretamente ao atletismo, servindo como base de estudos e de evolução científica. Ok, pessoal? Bom, essas são as principais informações da história, como surgiu e como estamos hoje. Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.